Uma saudade Felicidade não dura para sempre Mas uma amizade durará eternamente Ainda que foi pouco tempo que estivemos juntos Não vou me esquecer do tempo Quando estava com você Não vou me esquecer Só Deus sabe Mas um dia estaremos todos juntos Nos céus Nos céus Amizade valiosa É sempre com Cristo Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Ainda que estejamos separados pela distância Mas ficará marcado no meu coração A tua lembrança Você me fez sorrir na hora em que eu estava triste Você me fez chorar na hora em que falou que ia partir Ainda que foi pouco tempo que estivemos juntos Não vou me esquecer Do tempo Quando estava com você Não vou me esquecer Só Deus sabe Só Deus sabe Mas um dia estaremos todos juntos Nos céus Nos céus Amizade valiosa Amizade verdadeira É sempre com Cristo Amizade verdadeira Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Amizade verdadeira 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 Se inscreva no canal.